Por um futuro com muito mais igualdade Rio Verde merece mais oportunidade pra todos Por uma vida melhor, como o doutor Oswaldo Fonseca Esse nome eu sei de cor, doutor Oswaldo Fonseca Vamos conversar, buscando um novo olhar Voltado para as pessoas Com o doutor Oswaldo Fonseca A sua vida vai melhorar Vamos olhar para frente Pensar no futuro Você merece ser feliz Em um caminho bem seguro Mais oportunidade pra todas as idades Rio Verde merece ser feliz Vamos olhar então pra frente Com o doutor Oswaldo Fonseca A vida pode mais melhorar Voltar O Doutor Oswaldo Fonseca Amém.